Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com o canal 3DUS Com 5 minutinhos de guerra que eu vou falar pra vocês, um tema que eu sei que todo mundo curte Que é sorteio! Vamos ter o sorteio aí do canal A gente bateu aí mil assinantes aí no Youtube Pra comemorar, a gente decidiu em parceria com nossos grandes parceiros A Guilda dos Jogos e o pessoal da Conclave Editora Fazer um sorteio pra vocês aí Então, a galera da Guilda, agradeço demais ao Ale Desde o começo do nosso canal, sempre deu apoio, entrou em contato Não foi a gente que entrou em contato, foi ele que curtiu E falou, poxa que legal, vamos fazer uma parceria O que eu posso ajudar vocês E aí, poxa, até hoje aí a gente tá junto aí com o Ale A gente espera tá dando aí esse retorno pra Guilda Que é um lugar que não só a gente recomenda Porque ele veio até a gente, mas é um lugar que a gente mesmo consome os produtos Camiseta, que eu já falei aqui no canal Os jogos, né? Eu tô sempre pegando lá com ele Então a gente recomenda, não só pra fazer o jabá aqui no canal Mas a gente recomenda de coração aí também Porque a gente não recomenda aquilo que a gente não confiaria E aí o Ale é lá da Guilda de Confiança E aí ele tá, nessa promoção aí Ele tá mandando aí um Dwarves Inverno Pra jogaço aí do Bruê Pra gente poder sortear pra vocês Bom, tem a galera da Conclave Editora Também lá de Viz de Fora Aquela galera que É, é, é Da terrinha, né? Que eu chamo aí De capital brasileira dos board games Viz de Fora Então a galera da Conclave aí Abração aí pro Kleber, pro Cult Tá? Também pela confiança no canal Pelo apoio do canal Que tá cedendo aí um Yorvik jogaço aí do Felde Tá? Também pra gente tá sorteando pra vocês E tá comemorando esse Esse feito aí de chegar a mil inscritos, né? Lógico que se a gente olhar em termos de YouTube Até de outros canais aqui no Brasil Mil inscritos ainda é uma quantidade bem modesta Né? Só que a gente chegou lá Com, assim, foi muito trabalho Foi inscrito por inscrito, sabe? É fazendo um É, é, um vídeo ali Que aí uma pessoa assistia e falava Olha, curti, vou, vou seguir vocês Né? E aí isso foi acontecendo Durante um período de mais de um ano aí Que a gente foi fazendo A gente produz conteúdo com regularidade Né? Eu faço aqui os 5 minutos de guerra Que é meio que um videolog Que eu falo sobre jogos Falo sobre game design Falo sobre temas mais gerais Né? Tem o Edu Reis lá Que também faz as partidas É, 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 é Com a galera lá dele Né? Faz os unboxings O Edu Reis aí que também, porra Faz com que o canal Tenha uma arte fantástica aí Né? O Edu Pomper também Que tá sempre ali na explicação de regras É, tem a matemática no tabuleiro Então, a gente, com essa variedade toda A gente consegue levar conteúdo novo Pra vocês toda semana Agora, a gente, logo que a gente começou o canal A gente começou de forma muito modesta Com alguns poucos episódios ali do podcast Agora a gente tá conseguindo uma regularidade Semanal no podcast Então, pra quem gosta aí de conteúdo em áudio Né? A gente tem agora ali o Edu Pinando, né? Que é os 3 Edus falando a opinião Sobre temas genéricos A gente tem o Regra de 3 Que a gente pega ali um tema Com 3 aspectos ali dentro de um tema E cada um fala um jogo sobre esse aspecto Então, são 9 jogos comentados ali em cada episódio A galera tem comentado A galera tem curtido Fora isso, a gente tem a nossa página do Facebook Onde a gente tá divulgando sempre isso A gente tem o nosso Instagram Né? Que a gente também posta fotos lá da nossa jogatina A gente tem... Mas o que? A gente tem o canal lá na Ludopidio Onde a gente também posta esse material Principalmente o podcast A galera comenta bastante ali no canal da Ludopidio Então, galera Todos vocês que seguem a gente em qualquer um desses canais Muito obrigado De verdade Esse sorteio É uma comemoração nossa De ter alcançado mil de vocês A ponto de vocês olharem e falarem Quero... Quero ver mais esses caras Quero seguir mais E que esse número cada vez aumente mais Se você curte Recomenda pro seu colega Se você não curte Recomenda lá pro seu inimigo Né? Ou seja Recomenda pra todo mundo Independente de ser amigo ou inimigo Pra que o nosso canal possa sempre crescer E chegar a mais pessoas E expandir E levar essa palavra aí do nosso hobby Que a gente curte tanto Pra mais e mais pessoas Certo, pessoal? Então, um abração pra vocês É... Aí, no... Não falei como é que participa do sorteio Mas vai ter o link aqui Pra um post no Facebook Que lá tem as instruções Pra vocês participarem do sorteio Então, muito obrigado E... Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian